Foi definido nesta quarta-feira em Brasília a aplicação da terceira dose de reforço para idosos com 70 anos imunossuprimidos, pessoas com câncer, HIV, transplantados, ou seja, com baixa imunidade, deixando o paciente suscetível a infecções, dentre outros. A imunização começa ainda no mês de setembro para os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses e para as pessoas imunossuprimidas devem esperar menos 28 dias após a segunda dose. Então aprovado a terceira dose no Brasil, informando aqui a nossa equipe de jornalismo. Quero agradecer com muito carinho. Está aí no vídeo, olha, a terceira dose, ainda em setembro, inicia a aplicação da terceira dose de vacinação contra a Covid-19 em Rondônia. Essa informação já é aqui de Rondônia, já do secretário de saúde de Rondônia. Ok? É aí, Edvaldo. São Paulo hoje o Dória já lançou, né? Já lançou. Lançou a terceira dose de manhã. Rondônia aí, que legal, foi lá com o ministro, isso é bom. Bom, mas hoje, amanhã nós já vemos falar também, queremos ouvir também, aproveitar aí, o sistema vacina é bom. Tomei a segunda dose da vacina. Espero que o Paulo toma duas, três e venha falar e convença o presidente Jair, M.C.S. Bolsonaro, tomar a vacina, ser garoto propaganda, porque a vacina traz, é esperança. Mas também amanhã devemos falar de uma pauta, já estou com o vídeo do Neidson falando das cirurgias eletivas, Edvaldo. Cirurgias eletivas. Nós temos amanhã que abordar esse assunto. Olha, Zezinho, você está falando de uma coisa que eu estou, eu até coloquei um vídeo aí do pastor Germano, gente, está com um ano e seis meses, um ano e seis meses aguardando uma cirurgia. Eu queria pedir algum advogado aí que possa me ajudar, porque não é possível, gente. Uma pessoa, um ano e seis meses sem fazer uma cirurgia, aguardando para fazer uma cirurgia. A filha dele, Zezinho, só para você ter ideia, é uma revolta. A filha dele, um ano depois que tinha morrido, gente, ela foi comunicada para ir fazer a cirurgia. Um ano depois que morreu. Você já pensou um negócio desse, gente? Então, olha, eu espero que seja uma... Vamos comentar amanhã. Amanhã que a gente tenha aqui uma boa informação para o telespectador. Vamos comentar. Tá bom? Paulo Cavalcante, fale sobre a terceira dose da vacina. Você é a favor? Se você é a favor, vai tomar. Se você concorda que todas as vacinas são boas, e aí? Fala aí, positivo. Seja garoto propaganda. Vamos deixar de ser afirmacionista hoje, pelo menos um dia. É provocativo demais, né, Paulo? É. É demais. Mas não deixe de levar pelas provocações. Diante do cenário, né, dizer que as vacinas são 100%, seria um pouquinho coerente, né? 100% não é uma coisa que precisa de três doses. Então, não é 100%. Nós sabemos que não é, e nenhuma vacina é. Mas é melhor ter 30%, 20% do que não ter nada. Então, é melhor você ter 20% de mil reais do que você ter 1% negativo. Mas você acredita nas vacinas? Não, eu acredito que... Vai tomar a terceira dose? Eu acho que a maior ajuda, né, e aí eu não estou indicando para ninguém isso, porque eu quase morri, mas quem já teve o vírus, ele tem uma imunidade bem alta, talvez até sete vezes mais do que a imunidade de uma vacina, por um estudo que ainda está aí em fase de terminar. Esse estudo vai vir. Agora eu vejo a OMS, a nota que ela soltou, se eu não me engano, acho que foi ontem, e nessa nota ela disse que é uma grande imbecilidade esse negócio, estão polimizando demais e que terceira dose não se deve fazer, pelo menos por enquanto. O pessoal está pôndo os carros na frente dos bois, é mais ou menos a ideia do que a OMS falou. Eu acho assim, se falou muito que é a solução, e aí o meu medo, Edivaldo Soares, quando se trata de Brasil, infelizmente, eu tenho uma vergonha disso. gente, você não imagina, é de ter uma intenção política atrás disso e de ter uma intenção financeira atrás disso também, porque a vacina não é barata, a vacina é cara e está dando dinheiro para muita gente. É, mas fazer o quê, né? Tem tanta coisa que tem intenção política, tem tanta coisa que tem intenção financeira e o povo, eu digo sempre que o povo, infelizmente... É massa de manobra, né? Fazer o quê? Olha, foi o Paulo que falou.